Iniciando o origami. Então pessoal, vamos trabalhar com uma folha A4, no caso escolher a cor laranja. Vamos pegar linha horizontal em cima da vertical. Vamos formar esse triângulo, pontinha bem feita aqui em cima. Aperte, linha em cima de linha, vamos descer aos poucos. Descemos, vamos marcar. Não marque muito forte, tá bom? E vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto, vamos abrir essa última dobra, vamos tirar a força dessa linha aqui, tá bom? E agora vamos colocar lateral em cima de lateral. É um origami muito fácil de fazer, tá bom pessoal? Vamos lá, colocamos. E vamos reforçar a marcação. Vamos abrir e vamos levar as duas laterais se encontrando no meio. Viramos e fazemos o outro lado. Pronto, vamos abrir. Assim, vamos deixar essa linha deitada e vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes. Viramos, levamos pontinha com pontinha. Abrimos. Levamos as laterais no meio. Vale super a pena fazer, não tem desculpa não. É muito fácil o origami aqui. Viramos e vamos encontrar lateral com lateral. O segredo, pessoal, é sempre marcar bem as dobras, tá? Pronto. Feito isso, nós vamos abrir assim. E agora, pessoal, vou virar assim. Vou pegar essa linha aqui, vou dobrar a partir dessa. A partir dessa daqui. Seguramos. E agora, pessoal, tá vendo? Esse triângulo aqui, só vou marcar somente nele. Só nesse espaço aqui. Tá bom? Marque muito bem. Marcamos e voltamos. E agora, vamos fazer ao contrário. Vamos colocar o dedo aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa linha. E vamos dobrar aqui assim, ó. Dobramos. Agora, vamos apertar somente esse triângulo aqui, ó. Pronto. Marcamos. Voltamos. E agora vai aparecer o quê? Essas duas linhas diagonais. Olha o que nós vamos fazer. Vamos segurar com o polegar aqui, ó. E puxar. Puxando. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Fechando, ó. Tá vendo? Tem dificuldade, pessoal? É só parar o vídeo, tá bom? E voltar, se necessário for. Ajustou. O que nós vamos fazer? Se só ajustar aqui. Nós vamos reforçar a marcação. Sempre. Dobrou. Reforçou. Pronto. Nós temos isso aqui. Agora, pessoal, é só virar para o outro lado. Notem vocês que tem essa linha aqui. Vamos levar lá para cima. Com calma. Sem pressa. Marcamos. Reforçamos. Vamos pegar essa linha e colocar em cima dessa. Notem que já tem aquela linha diagonal que já está ajudando. Que foi aquela logo no começo, ó. Tá vendo? Muito fácil. Fizemos isso. Agora vamos fechar assim, ó. Fechamos. Tá bom? E agora, pessoal, o rostinho é essa pontinha aqui, tá? O biquinho. Então nós vamos virar assim. Tá bom? E vamos fazer o seguinte. Para não nos perdermos, vamos pegar essa pontinha aqui, ó. E trazer para cá. Tá bom? Vamos levar. Marcamos muito bem. Voltamos. E agora, vamos fazer isso aqui, ó. Essa linha diagonal em cima dessa horizontal. Fizemos. E agora, vamos pegar assim, ó. E virar para baixo, ó. Viramos. Vamos ajustar aqui para que fique certinho. Tá? Só ajustar aqui. E fazer o nosso melhor. Pronto. Agora eu tenho o biquinho do passarinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa pontinha aqui, ó. E vamos levar até mais ou menos aqui assim, ó. Tem uma linha diagonal aqui. Vamos levar até encostar nela. Vocês conseguem ver? Tem uma linha diagonal aqui, ó. Levamos. E agora, vamos pegar essa pontinha e encostar aqui. Assim. Pegamos. E levamos. Muito fácil. Não tem desculpa, não. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou virar assim de lado. E vou pegar essa linha e vou colocar em cima dessa. Vamos com cuidado. Viramos. Assim. E notem vocês que aqui já tem um triângulo. Nós vamos pegar aqui, ó. Virar para baixo. Reforçar a marcação. E agora fazer a mesma coisa aqui, ó. Sentindo contrário. Vamos virar para o outro lado. Assim. Já está pronto. Vamos fazer o olhinho. Faço uma bolinha aqui, ó. E vamos pintar menos a bolinha. Essa aqui é a mamãe. Esse aqui é o papai. E quem ele puxou? Puxou o papai. Opa. É esse aqui, ó. Puxou o papai. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!